As emissoras de rádio e televisão transmitiram em rede nacional o pronunciamento de fim de ano da presidenta Dilma Rousseff. No discurso, a presidenta afirmou que o governo pretende ampliar em 2012 as políticas sociais e garantir a estabilidade econômica do país. 2012 começará com menos tributos para as mais de 5 milhões de pequenas empresas que estão no simples e para os microempreendedores individuais, que são os maiores geradores de emprego no nosso país. Estes empreendedores também vão ter crédito mais fácil e mais barato. Para eles, as taxas de juros do microcrédito vão despencar de 60% para 8% ao ano e as taxas de abertura de crédito vão cair de 3% para 1%. Todos os brasileiros vão ter mais facilidades para comprar a casa própria.